Quem usa escapulário direto, como combinar os colares ou não pode usar? Tudo misturado, você quer dizer, né? Ó, eu vou te falar por mim, eu tenho um escapulário fininho que eu usei há muito, usei muito durante muitos anos e não sei como é que é o seu escapulário, mas esse meu, ele era uma corrente fininha de ouro, dourada mesmo, ouro amarelo, né? E o escapulário pequenininho, ele era só uma medalhazinha na frente e atrás. E eu usava esse escapulário, gente, assim, eu usava todos os dias, assim como eu uso a minha Riviera hoje, fiquei um tempo só usando esse escapulário. E aí eu misturava, eu misturava porque ele era mais comprido, ele ficava meio que escondidinho. Então eu usava misturado com os outros colares que eu tinha, usava com tudo. Aí eu não sei o seu escapulário, mas assim, se ele for mais curtinho, pode ser que às vezes interfira com algum outro tipo de colar, diferente assim, que não seja de metal, aí pode ser que interfira, pode ser que não fique tão legal usar junto. Mas quando você mistura, assim, com outros metais, do jeito que eu tô assim, mais curtinhos, ou médio, o escapulário é mais comprido, aí fica bonito. Fica bem bonito misturar. Fica bem bonito misturar. Tchau.